Se eu há um dia... Não apareceu, não apareceu aqui... Ainda agora estive a dar a... Refresce e... Ok... É ele que grava... Mário Barreiros... Caralho... O que? Eu tenho um reggaeton, minha bebe... Eu tenho um reggaeton, minha bebe... É ele que dá a ser... Mãe, vacita... Lá de cima... Não é igual conhecida... Nem noutra cidade... Eu abandonei a cantiga... E pouco a pouco... Fiquei contigo... Tu que tocou... Ficou sério e pedido... Levei triki, triki... Não me disseste que o teu jardim é pro limite... Se quer aceitar, eu fui ter até a ti... Eu nem fiquei mal, eu deixei de ver ali... Tivemos um final, mas eu tiro um que é feliz... Pra ti tenho um reggaeton... Ton, ton, ton... Pra ti tenho um reggaeton... Pra ti tenho um reggaeton... Pra ti tenho um reggaeton... Pra ti tenho um reggaeton, minha bebe... Eu tenho um reggaeton, minha bebe... Eu tenho um reggaeton, minha bebe... Eu tenho um reggaeton, minha bebe... O que é isso, mano? Ela disse... Eu só queria que tu não sumisses... Parece que não queres ser feliz... Não entendo porquê tanta distância... Baby, tudo o que eu quis... Vendi a dar-te uma casa e uma kitchen... Prender contigo na sala como os filhos são feitos... Mas, baby, eu tenho a alma de um artista... Peque de reque, mami... Tô-te a sentir rete, quente, pami... Sonhei com o nosso é de não ter canhas... Mas agora o tempo é de quete, man... Nunca serei vegan por ter provado a tua carne... Hoje abri o caderno, vim cuidar do nosso lugar... Cuidado por lidares com o outro lado da minha arte... Não vou ser pedido desculpa por tudo o que tenho cá... Baby, foi tão fixo... Para ti... Para ti... Para ti... Para ti... Epa... Eu curto o El Prof... E quem acompanha o canal sabe disso... Pai, tudo bem dizer grande diversidade e o caralho... Ele faz qualquer tipo de cena... Pai, mas eu não curti este som... Isto é apenas a minha opinião... Estou a ser o mais sincero possível... Pai, não senti mesmo nada... Este som... Pai, vamos ter like... Eu curto o El Prof... Mas, ei, sei lá... Foda-se, eu tenho que meter aqui nesta... Nesta cena o chete aí por cima da câmara... Como nas outras... Quando os planos mudam... E precisa de estar lá... Pai, não sei... Eu curto o El Prof... E a última cena que ele... Que ele lançou... Que está... Ele e ele... Está do caralho... Esta cena está do caralho... Quando começa a tocar no Spotify... Foda-se... Arrepia logo... Mas... Eu não curti... Não senti nada mesmo a este som... Nada... Mas é apenas a minha opinião... Porque ele é um artista do caralho e... Pai, era o que eu estava a ver nos comentários... Ah, diz aqui... Diversificação ao mais alto nível... Pá... Ah, tudo bem, mas... Sei lá... Lá está... Isto é a minha opinião... Tu curtiste e o caralho... Eu... Pai, eu não curti... Não... Não sei... Acho que não... E espero que ele não faça mais cenas assim... Que eu curto tanto o que ele tem feito... Mas, ah... É só uma... É só uma opinião... Mas obrigada-me a sair pela partilha... Tchau... Tchau...